No próximo capítulo da novela Pantanal, Tenório descobre que Maria Bruaca e Alcides estão juntos na fazenda do Zé Leôncio e não aceita passar por mais essa vergonha. Ele pega sua arma e decide que vai dar cabo do casal. No entanto, Juma vai virar onça na frente de todos para impedir o Tenório. Ainda nesse capítulo, o barco de Renato e Roberto começa a afundar. Renato grita. Meu Deus! Esse rio está infestado de piranhas! Roberto nota que tem vários crocodilos famintos entrando no rio. O velho do rio observa os meninos de longe, vira sucuri e entra na água para fazer algo inesperado e completamente surpreendente. Eugênio vê de longe os meninos à deriva e diz Minha Nossa Senhora! Esses garotos vão virar comida de piranha! Ainda hoje, um herói inesperado vai surgir, mas uma pessoa não sobreviverá. Furioso ao ver a sua mulher na fazenda vizinha, Tenório a encara e questiona O que você está fazendo aqui, Bruaca? Eu mandei você sumir do Pantanal! Bruaca responde Eu não lhe devo satisfação nenhuma, desde que você me botou para fora de casa e colocou aquela outra lá. Mais nervoso ainda, Tenório diz Isso só pode ser algum tipo de brincadeira com a minha cara Era para você estar muito longe daqui, Bruaca Pega suas coisas e vá embora, agora! Antes que eu perca a paciência de vez E faça uma loucura! Bruaca debocha dele e questiona Você acha mesmo que eu vou lhe obedecer, Tenório? O vilão a encara no fundo dos olhos e avisa Pro seu bem, eu acho melhor você fazer o que eu estou mandando Porque se eu te pegar se esfregando com aquele lixo de peão, eu acabo com os dois Nesse momento, Alcides aparece, dá de cara com o vilão e questiona O que foi que você disse, Tenório? Ao ver Alcides, o pilantra não aguenta sua raiva e surta de vez Com os olhos vermelhos de tanto ódio, o pai de Guta diz Eu sabia, mas eu tinha a total certeza de que vocês estavam juntos nessa Eu vou acabar com a sua vida, Alcides Você vai se arrepender de ter nascido Alcides fala Então você pode vir, que eu estou pronto Tenório não segura sua raiva e fala Eu não teria tanta certeza se eu fosse você Eu vou voltar Você vai pagar pelo que fez Mas antes, eu vou fazer algo muito pior Você vai perder o que a Bruaca mais ama em você Se é que me entende Mais nervoso ainda, Tenório sai andando E sozinho diz Eu sabia que esses dois não iam perder a oportunidade Eu não posso deixar que eles façam eu passar essa vergonha Assim que eu encontrar os meninos Eu volto e acabo com os dois Ainda hoje, o Alcides vai sofrer como nunca Depois eu mando ele pra debaixo da terra Mas o que Tenório não percebeu É que nesse momento O protetor do Pantanal está de olho nele Nervoso, o Velho do Rio observa cada passo de Tenório E diz a si mesmo Se ele pensa que vai fazer alguma mardade Ele tá muito enganado A sua hora tá chegando, seu miserável De repente, o Velho do Rio escuta um grito Vindo atrás dele E questiona consigo mesmo Mai, o que é isso? Que grito foi esse? Rapidamente, o Velho do Rio vai atrás de saber O que foi o grito E enquanto isso, em cima de uma canoa Renato e Roberto se desesperam mais ainda Com os olhos arregalados Renato diz Vai virar, Roberto Esse barco vai virar E a gente vai cair na água A correnteza vai levar a gente Roberto repara na canoa e fala Renato, ela está furada Nós estamos afundando Renato coloca os pés em cima do furo E mais desesperado ainda Diz Não tá adiantando nada Eu não tô conseguindo tapar o furo Tá entrando água do mesmo jeito O rapaz olha para o fundo da água E toma um susto ainda maior E grita Meu Deus Esse rio tá cheio de piranhas Nós vamos virar almoço de peixe Roberto olha pra todos os lados E desesperadamente Fala Se a gente cair, já era Renato diz A gente tem que tentar chegar até a beira Renato olha para a ponta do rio E percebe que lá está infestado de jacarés Em pânico, Roberto fala A água tá cheia de piranhas A beira do rio tá cheia de jacarés O barco está afundando E agora? O que a gente faz? Renato grita Os crocodilos estão entrando na água, Roberto A gente tá ferrado Nossa vida, acaba aqui Roberto fala Deve tá cheio de cobra nessa água Inclusive sucuri Nesse momento, de longe O velho do rio aparece Observando os dois filhos de Tenório E consegue farejar o desespero deles Enquanto isso Tenório volta para a sua fazenda Ainda furioso Por descobrir que Bruaca e Alcides Estão vivendo juntos Na fazenda de José Leôncio Sem conseguir segurar o seu ódio Ele diz Esses dois vão pagar muito caro Pela vergonha que estão me fazendo passar Se eles pensam que eu não vou fazer nada Eles estão muito enganados Eu vou dar um jeito neles E eu vou fazer isso em grande estilo Não vai sobrar um Pra contar a história Dentro da fazenda de José Leôncio Alcides anda de um lado para o outro Preocupado Até que o fazendeiro aparece E avisa Eu acho que você tá dando bobeira aqui Alcides estranha e pergunta Como assim, patrão? Do que você tá falando? José Leôncio responde Eu tô falando do Tenório Ele foi muito claro Quando disse que ia voltar aqui Pra dar cabo do C Você tá correndo perigo, Alcides E acho melhor o C se embora Daqui o quanto antes Alcides nem pensa E recusa Eu não vou pra lugar nenhum, patrão Se o Tenório pensa que pode dar cabo de mim Ele tá muito enganado José Leôncio manda Para de bestagem, Alcides Eu tô mandando o C ir Pra preservar a tua vida E da Maria também Alcides fala Deixa, patrão Quando ele vier atrás de mim Eu vou tá prontinho esperando Zé Leôncio fica nervoso E diz Eu espero que você saiba A besteira que tá fazendo O fazendeiro vai embora E sozinho Alcides fala Eu sinto que aquele mardito Vai voltar hoje ainda É melhor eu tá preparado Pra hora que ele chegar Poucos instantes se passam E no rio Renato e Roberto Se desesperam mais ainda Com a quantidade de água Que entra no barco O velho do rio Continua de olhos nos dois E em menos de um segundo Se encolhe E vira sucuri Na forma de cobra O protetor do Pantanal Entra na água E vai em direção Ao barco dos meninos Diversas piranhas E crocodilos Começam a rodear A canoa deles Prontos para devorarem Os garotos Chorando desesperadamente Renato diz O barco vai afundar Pronto, já era A nossa vida Acaba aqui Eu só espero Que a gente não sinta Dor nenhuma Roberto diz Vai ser impossível Não sentir dor Eu não sei se vamos Virar almoço de peixe Cobra Ou crocodilo De longe Eugênio Se aproxima com a chalana Enxerga os meninos A deriva E questiona Consigo mesmo Mas o que está Acontecendo ali Parece que eles Estão desesperados Será que o barco Deles vai afundar Renato Renato olha para o lado E vê uma sucuri imensa Nadando em direção A eles Antes de continuar Já me conta De que cidade Você está assistindo Esse vídeo Se possível Clica no botão De gostei E inscreva-se No canal Assim o Youtube Te avisa Quando sair Um vídeo novo De Pantanal Você acha que o velho Deve salvar o Renato Ou deixar ele virar Almoço de piranha Deixe o seu voto Nos comentários Na continuação Mais apavorado Do que já estava Renato aponta o dedo E diz Dá uma olhada naquilo Ela está vindo Em direção a gente Roberto arregala os olhos E fala Essa é a maior cobra Que eu já vi Em toda a minha vida Em forma de sucuri O velho do rio Nada até a parte De baixo do barco E usa toda a sua força Para impedir Que ele afunde Sem imaginar Que a cobra Está protegendo eles Renato e Roberto Se apavoram mais ainda E percebem Que poderão virar Almoço de sucuri A qualquer momento Na xalana Eugênio não perde tempo E corre para socorrer Os dois Enquanto isso Tenório chega furioso Na fazenda E grita Cadê a minha arma Onde é que ela está Onde eu guardei Cadê Zuleika aparece Preocupada Com o jeito dele E pede Calma Tenório O que aconteceu Para você estar assim Me fala Tenório responde Isso não é da sua conta Zuleika Eu vou fazer O que eu deveria ter feito Há muito tempo Onde é que está A minha arma Por que ela não está aqui Fala logo Nesse momento Guta aparece Mostra que estava Escutando tudo E furiosa Questiona Eu posso saber O que é isso O que você Pensa que vai fazer Tenório nem pensa E responde Eu dei a oportunidade Da Bruaca Ir embora Mas ela me desobedeceu E resolveu Se bandear Lá na fazenda Do Zé Leôncio Guta pergunta E daí Deixe ela viver A vida dela Foi você Quem colocou ela Para fora de casa Tenório não segura Sua raiva E manda Fecha sua boca Maria Augusta Guta pega Toda a coragem Que tem Bate de frente Com Tenório E manda Você vai deixar A minha mãe Quieta No canto dela Nesse momento Tenório se aproxima De Guta E com um jeito Intimidador Questiona Mas o que é isso Agora Quem é você Para me botar Ameaça Guta responde Eu não estou Te ameaçando Eu só estou Te advertindo Tenório Respira fundo E fala Sua mãe Já passou De todos Os limites Maria Augusta E eu não Garanto Mais a segurança Dela Guta O enfrenta Mais uma vez E avisa E eu Não garanto A sua Se alguma Coisa Acontecer Com ela Após Ameaçar O seu pai Guta Sai andando Tenório Encontra Sua arma Confere Que ela está Carregada E diz A si mesmo Era só O que me Faltava Agora Essa Pirralha Me ameaçar Eu vou Mostrar Para ela O que é Bom Ela vai Pagar Muito Caro Vai Enterrar A própria Mãe Sem pensar Duas Vezes Tenório Sai Correndo De casa Pronto Para acabar Com Bruaca E Alcides Não demora Muito Até que As ameaças Do vilão Contra Alcides E Bruaca Chega Nos ouvidos De Juma E muda Com reiva A menina Onça Chega Na fazenda De José Leôncio E conversa Com muda Nós tem Que dar Cabo Dele Antes Que ele Resorva Aparecer Aqui Outra Vez Mas O que Juma Não imagina É que Nesse Momento Tenório Já chegou Na fazenda De José Leôncio Em outro Canto O vilão Ve Alcides Sozinho Aparece E sem Perder Tempo Aponta A arma Para ele Ao dar De cara Com o vilão Alcides Percebe Que não Tem Ninguém Por perto Começa A tremer E pede Abaixe Esse negócio Tenório Vamos Conversar Sem Segurar A sua Raiva Tenório Se aproxima Dele E fala Eu não Tenho Nada Que conversar Com o lixo De peão Feito Você Alcides A nossa Conversa Vai ser Na bala E a sua Vida Acaba Aqui Alcides Se lembra De todas As previsões Que o Cramulha Fez Começa A tremer E percebe Que aquele É o seu Fim Ao olhar Para o lado Alcides Vê uma Enxada E pensa Que tem Alguma Chance Mas Tenório Engatilha Sua arma E pergunta Quais São As suas Últimas Palavras Alcides Tenso O peão Pede Abaixa Esse Negócio Tenório Eu E a Maria Não Tamo Fazendo Nada Demais Tenório Perde A paciência E grita Cala a Boca Eu Vou Acabar Com A sua Raça Aqui Mesmo E vai Ser Agora Em Em Outro Canto Da Fazenda Todos Escutam Os Gritos E Sem Perder Tempo Juma Muda Zéleôncio E Tibério Correm Até O Local Alcides Percebe Que Não Tem Mais Saída Fecha Os Olhos E Aceita O Seu Fim Tenório Nem Pensa E Aperta O Gatilho Para Acabar Com A Vida Do Peão Mas A Arma Falha E Não Solta Nenhuma Bala Tenório Estranha E Quando Vai Apertar Outra Vez Juma Grita Sorte Esse Negócio Agora Seu Mardito Tenório Toma Um Susto Enorme Alcides Fica Ainda Mais Tenso Tenório Aponta A Arma Para Juma E Ela Avisa Sorte Que Eu Tô Ficando Com Reiva Zé Leôncio Impede Juma E Manda O Cê Não Me Inventa De Virar Onça Agora Com Esse Bebê Na Barriga Juma Muda Não Segura Sua Raiva E Se Prepara Para Avançar Em Tenório E Acabar Com Ele Mas Tibério A Puxa Pelo Braço E Fala Você Não Vai Fazer Nada Muda Fica Quieta Aqui Antes Que Alguma Coisa Aconteça Com Você Juma Sente O Seu Corpo Se Esquentar Por Dentro E Em Menos De Um Segundo Vira Onça Na Frente De Todos Em Volta Todos Entram Em Choque E Quase Fazendo Xixi Nas Calças De Tanto Medo Tenório Sai Correndo Para Fugir A Onça Vai Atrás E O Pilantra Decide Entrar Na Água Sem Perceber Que Está No Rio De Piranhas Tenório Acaba Virando Almoço De Peixe Você Gostou Do Que O Velho Fez E A Juma E Ainda Tem Mais Novidades Para Ficar Sabendo É Só Clicar No Vídeo Que Está Aparecendo Para Você Aqui Na Tela Todo Dia Depois Da Novela Tem Resumo Aqui No Canal E Eu Estou Te Esperando